O que é isso? Vamos comprar um BB O que é que vai ficar o meu peito? Olha aqui Temos aqui quatro marmães aqui na direita, olha Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Já vi isto? Já vi isto lá Muita equipe ainda está fora da mesma zona Estão a chegar aqui Vamos desmontar Sim, esta mira não se vê pior Estão aqui, estão aqui, estamos por nós Estão aqui Estão aqui Não se vê nada esta mira, não foi pior, estão na loja Vem aí, vem aí Pô, a defesa de três O que é isso? Não conseguem, não é isso? Não conseguem, não é isso? No Guimarães O que é isso? Né? Oi Ele está na porta atrás, arrematar a mina Eu estou aqui em cima, puta que pariu Andrei, entrou e acima esta porta Boa Boa, kill Marquando o resto do esquadro no seu ataque Vamos ver o que está aqui em cima ainda Vamos lá Quanto é? Falta dois ainda Está por cima, tens um E que rivais? Ou está para baixo Ainda aqui por cima, mas foi Estás em mim não Andrei? Eu estou em cima O que é por cima? O que é por cima? Faltam um só Está aqui em cima um, tu? Não sei Fogo não foi, meu trabalho é por mim Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui Ah tá Não vai, filha da puta Queres matar? Vai, é o camelo do caralho Mataste? Mas tem que ir mais conosco? Não vai, filha da puta A gente é um Mas tem que ir mais que vier Alguém? Queres que morreu? De nada Alguém, temos onde? André para com ele. É que um material... Olha, olha, olha... Que sorte para fazer porque é... Qual está? Eu estou vendo. Não vou te ver. André, andré. O que você está aqui? O que é o resto? Estou bem, estou bem. Está vindo no lado alto. Vamos, 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 vamos. Está na pareja, está na pareja. Está seguro, está seguro. Está seguro de dentro. Está a fugir. Está a fugir, está a fugir, está a fugir. Não morreu, não morreu. Eu não percebo como estes disparos não morrem. Só falta ver se foi. Eu não morro. Está aqui no muro, está aqui no muro. Olha aqui o outro, onde é que está? Não sei se não vai no lado alto. Tu vi passos. Estou aqui em loja para poder comprar um EV. Estou a ser visto à esquerda? Está aqui. Está à esquerda. Deve ser este que espera aqui. Estou a ser visto aqui desse lado. Estou aqui embaixo. Estou aqui em cima de baixo. Ela está morrendo no chão. Estou aqui em cima. Estou ali em cima. Sua porra! Estou ali em cima. Estou aqui. Não vamos com aquela equipe para mim. Fogo incrível. Queria comprar a minha vina. Você tem que vir aqui? O da gás, nem reparei porque o gás... É isso aqui? E tem um aqui a direita, não é algo? A direita, a esquerda está não é algo, viu? Vai subir o muro, vai subir o muro. Fico assalto. Vamos lá de outro? Tem gás de chame de casa. Para nós é que temos que apaiar. Está aqui a passar nem água? Está aqui a passar nem água? Está aqui a passar nem água? Os outros estão por cima do disparate. Era só um? Era. Vamos ver onde está. Tem uma pistola. Tem aqui uma pistola. É do gás. Tem uma pistola. Fico assalto. Fico assalto. Vou tentar ir a dar as coisas dele. Vou guardar as armas já. Incrível amor. Já vai me roubar minhas coisas. O amigo, se for para calhar. Como é que o gás me viu? Fico assalto. Fico assalto. Vem aí. Vem aí ainda. Estou muito semelha. Estou muito tempo a voltar. Fico assalto. Mas é. Vemos. Não é como morr. Aqui não? Sim sim. Ei tenho que me ajudar na errada! Ativate os exploradores do outro lado! Vai para o outro lado, para outro lado, para outra errada! Pegas aqui, pegas aqui, pega aqui e meter o smoke. Oh! Estás a brincar! Tem que ter smoke aqui! Não consegui apanhar a máscara, que merda! Ah! Ainda não dá para jogar este! Estou assim passando por isto. Você é de morrer na zona? Eu tenho rebego. Estou agora a rebego. Vem, vem. Vou apanhar uma máscara. A minha máscara. O gajo muda-me da arma. Ficou lá a Sniper. O Sniper agora já me traz. Incrível. Vou pegar a máscara e o gajo pega na Sniper. Estou aqui para a água. Vamos para a água. Já está ali a minha pistola. Olha, eu vejo aqui. Já está ali uma água. Tem que ir município, se vocês quiserem. É só passar um pouco. Está na água, Tiago? Não? Sim, eu que soltei mal. Está na água, está na água, está na água. Está a passar ali. Não é que é isso? Não é que é isso? Vinha aqui atrás, meu. Aqui. Tem outro de trás de nós. Cuidado, Tiago. Cuidado, Tiago. Está aqui. Está aqui. Soltou outro na água, Tiago. Estou nua. Soltou aqui de trás de nós. Aí. Foi. 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 Tínhamos todos os níveis. Houve um que passou para o outro a zero. Deve ter ouvido. Espera-me. Um pouco. Um pouco. O que está indo agora? O que está indo agora? Um chato. Um pouco. Lá, um pouco. Eu acho que vai me ver Gente em fumaças nem nada O que foi? Ai Eu acho que vou alcançar aqui Estou na frente Não tem mais nada É isso aí Te cuidas na nossa esquerda as fuga Eu tenho à esquerda Eu tenho aqui Depois da água Você não é só agora Um pouco Vai ser algo importante Eu acho que eu vou alcançar aí Eu acho que é melhor, é melhor eu apanhar os coelhos Respirar e o caralho Já vim um paraquedas Vou saltar em água, saltar em água atrás Você está atrás de mim? Tá, tá, tá Um saia do outro Estou levado, estou levado, está em cima ainda Paraquedas Eu fui para a ponta Eu fui para a ponta Um já está mais Estou a avançar para baixo Tem um aí à direita, ele vai lá um Agora está caído Aqui, aqui, não é água, não é água Está caído? Está caído? Está caído? Ok, depois eu só lhe entiro Estou zero Por trás Acabou 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 Não consigo lançar as strike Água? É mino, é mino É mino Está caído Não consigo lançar as strike Mano, que merda Está caído para nós Está caído para nós Caraca, nas costas Que a espada aqui é que trago Outro Está caído para um Estou bem Arrubei três Arrubei três Escapou Puta Jogas atrás de vocês Cuidado Não Bin Tem que respirar Olha eu matei os todos Só faltam as equipas Nós e mais duas Estão em cima das casas, em cima das casas, nos mostelhados Um dos colegas Não faltam só eles, 4 para 4 Só faltam os Estão em cima de eles, não tem que vir Não tem que vir, não tem que vir Não tem mais Não tem mais Vou dar água para frente Aqui Está por cima Estão em cima Todos foram para o direito Podemos ir agora Podem nos ver por cima, não? Os Não tem máscara, tenho que avançar já E até em cima um outro Estou a levar deles, como é que eles me viram? Uma fumaça para mim alguém tem? Ficou sem coletes, ficou sem coletes, aqui em cima desta merda Estou na esquerda Estou na esquerda, aqui em cima de mim Não tem esquerda, não tem na esquerda Estou aqui, estou aqui subindo a ponta, vai dizer que este lado não morreu um, vou esperar Uns três, uns três, uns três a este lado Você está a me ver? Não está a me ver, está a me ver Não dá, estão dois vivos ainda Não vai estar a me ver Não, eu não tinha máscara, eu Fiquei logo bem Não, 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 não Ainda deixei um dano Ei, vi-te uma kills, o Thiago matou um Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Obrigado.